O que é que a velha é o triste, não dá pra lá Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo batinhos Com amor e só carinho, sai ver Cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá Cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá Cora e dá, cora e dá, cora e dá Cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá, cora e dá Vai chame, dá like, são pra lá, vem me amar Ai, 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 ai Muito fala mal, muito vagabão, né Preciso, é licença O cara que mais se chora, música na porra toda Aí, mulher, é assim, tá o burrado Dei no seu cpx, é que é isso? Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim, derruba Ela me engana dizendo que ama Faz mente pra mim, ela me engana dizendo que Sinto corretiva, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que Faz mente pra mim, ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Ela me engana dizendo que Garota como cê tem coragem De mentir olhando o meu Se eu contar dos seus e oi É o WG do pirâmide Marquete mimica da vida Nas famílias eu só vejo uma daia Fudeu comigo, eu me engana dizendo que Vão numa mensagem E a parte como eu fico, como sou eu? Vem ser você das garotas, Bate no bar e no pirâmide Vem ser você das garotas, Verão no Insta, manda foto, na frente do espelho, me gelou no papo, o local ainda me manda Quer ser minha filha, vai mais viver, me cascar na frente do cara Verão no Insta, manda foto, na frente do espelho, me gelou no papo, o local ainda me manda Quer ser minha filha, vai mais viver, me cascar na frente do cara Verão no Insta, manda foto, na frente do espelho, me gelou no papo, o local ainda me manda Tá ok, pega as nozes, então joga pro cara, vem que vem, outra vez, cê tá pro chefe Sabe que é de biquíni, tá maior pressão, tava querendo rever esse teu pacotão Então daqui, tampo, 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 tampo Tango, tampo deiro, tampo deiro do sacar Eman, sai daqui, sai daqui, é jogante, é aponteiro do o Vasco Doucha, ok, pega as nozes, então joga pro tempo, cê tá pro chefe Vem que vem, outra vez, cê tá pro chefe Sabe que é de biquíni, tá maior pressão, tava querendo rever esse teu pacotão Pode, 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 pode Tudo, tudo, tudo que eu faço e lembra você Tentei te esquecer, mas não consegui Se o teu filho perdeu foi uma noite de praça Mas pensando é melhor assim Tudo que eu faço me lembra de você Eu gosto de te agradecer Eu só não consegui Se você te fez eu por uma noite de prazer Mas pensar no tempo é melhor Seria um dos, 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 dos Problema, eu sou o maior problema Quanto na nossa vida Eu sou o nosso, 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 nosso Você que não vai me lidar Porque eu só vim aqui se tu Eu só fiz isso Tudo que eu faço me lembra de você Eu sou o nosso, 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 nosso Não tem jeito Eu sou o nosso, 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 nosso É melhor assim Ela tá querendo Até de manhã Ela tá querendo É melhor, tá querendo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.